Deus de ternura e de misericórdia, em Ti formamos um só coração, e Tu e o Papa de ocese reunida, festeja os frutos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro parágrafo, para que permaneça sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós, e está em vós. Não vos deixarei órfãos, venho a vós. Ainda há um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando o sexto domingo da Páscoa, a Igreja, por meio da Liturgia da Palavra, nos insere assim no contexto da última ceia do Senhor com os discípulos. Jesus, sabendo que subiria ao Pai, pede aos discípulos que continue assim a sua missão de amor, o anúncio da Boa Nova, este caminho de entrega total ao Reino de Deus e aos irmãos. Por isso, Jesus pede aos discípulos que continuem esse caminho, essa jornada de amor aqui pelo mundo. Porém, os discípulos, ao se depararem com esta missão, ficam preocupados e entristecidos, porque como poderiam eles continuar essa missão de anunciar a Boa Nova, de anunciar o Cristo, de anunciar o amor sem a presença de Jesus Cristo no meio deles? Quem os daria força para esta caminhada, nos momentos de desânimo, nos momentos de perseguição? E Jesus, então, faz a promessa de enviar a eles um outro parágrafo, um advogado, um defensor, que caminharia com eles durante esta jornada aqui na Terra, anunciando Jesus Cristo, se entregando ao Reino de Deus e se doando a sua vida para que o Senhor pudesse ser conhecido em toda a Terra. E é nesse contexto, queridos irmãos e irmãs, que hoje refletimos sobre a presença do Espírito Santo na Igreja, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos defende nos nossos momentos de dificuldades. O Espírito Santo é aquele que caminha conosco em nossa jornada. E nós devemos ter a certeza em nossos corações que, como promessa do próprio Jesus Cristo a nós, Ele caminha conosco. Ele caminha conosco. E é nessa promessa que nós somos chamados a amar o Senhor, a amar o Senhor com todo o nosso coração, sem nenhuma preocupação. Amar o Senhor significa, então, seguir os Seus mandamentos, percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu de amor e de entrega total, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus em nossas vidas, porque assim, fazendo a vontade do Pai, proclamando o Seu amor, trilhando esse caminho de amor, nós podemos dizer com toda certeza que nós amamos o Senhor. É percorrendo um caminho que Ele nos propõe, os Seus mandamentos, é que amamos o Senhor. Por isso, Jesus nos convida, se amarmos o Senhor, Ele estará conosco. Se amarmos o Senhor e seguimos os Seus mandamentos, Ele não nos abandonará. Ele se manifestará em nós, por meio de Sua igreja, por meio da nossa vida e do nosso testemunho. E hoje nós somos chamados a refletir essa presença do Espírito em nosso meio, essa certeza, essa promessa que o próprio Jesus deixou a cada um de nós, deixou a Sua igreja, para que, seguindo este caminho, este anúncio da boa nova de Jesus, tenhamos a certeza que temos um defensor, um advogado, um Deus que caminha ao nosso lado, que pega na nossa mão e que nos leva a anunciar a Sua Palavra, anunciar o Seu reino de amor, anunciar este caminho que percorremos rumo à misericórdia de Deus. O Espírito Santo é esse que nos defende, mas também é aquele como o próprio Deus responsável de fazer com que a presença divina de Deus se faça em nosso meio. E evidenciando então esta vida de comunidade, é na comunidade e por meio dela que o Espírito Santo age em nós, por isso nós somos convidados neste final de semana, neste domingo, a viver com maior eficácia e maior profundidade a nossa vida de comunidade e agradecer ao Senhor por deixar tão grande dom, tão grande mistério a nós que somos convidados a trilhar, a marchar pela história, anunciando assim o reino de Deus. Obrigado Senhor Jesus, porque nos deixastes o paráclito, porque enviastes sobre nós o Espírito Santo de Deus. Obrigado Senhor por se fazer presente em nosso bem. É este mesmo Espírito que dispensa os seus dons por meio da igreja, os seus sacramentos, a sua graça e é pela vida de comunidade, é na comunidade que o Senhor ressuscitado se faz presente por meio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus de ternura, de misericórdia, em Ti formamos um só coração, e Tu e o Papa de Ossese reunida,